Música Vai vendo aí o campo da produção Aonde estamos? Aonde? Chegando em Santo Antônio do Paraíso É aí, passou um direto na curva Olha o guarde-rei Tortou, bicho, velho Terra na vermelha, terra meio roxa Salve, salve Boa tarde, boa noite Bom dia, madrugada fora Vendo o campo Da produção nessa região Já quis plantar aveia Aveia E fazer silo, de certo Ou fazer um plantio direto Ou coisa assim Aí atrás, né? Passei um tubo de uma roçona É terra que não cabe mais Pra produzir Daqui a pouquinho A gente vai ver a cidade Chegando aí A cidade é pequenininha São Santo Antônio do Paraíso, né? Fica aqui entre São São Sebastião do Paraíso e São Sebastião da Moreira Ainda vamos sair lá em Baiti A cidade Lá embaixo Está parecendo a cidade Cidadinha ali é pequenininha Mas cidadinha assim é bom que é pacata, né? Pacata que tem menos Menas Violência, né? Não quer dizer que não tem, né? Mas é menos Essa cidadinha Mais pequena Mais do interior, né? Se tiver dois As pessoas já arriscaram da briga A cidade pequena não dá briga Às vezes está em meia dúzia Já dá briga Entre um e dois É Será que quem faz da briga É as próprias pessoas, né? Pode Qualquer coisinha que eu ia para vocês Tem que ter discernimento Quando se envolve em situações assim Situações adversas Para não dar briga, né? Que se torna carigoso, né? Estamos chegando aí No Santo Antônio do Paraíso A represona chegando aqui na entrada Existe um parquinho Tipo uma Pista de caminhada Igual da represa Arrumadinho O pessoal vai caminhada Igual da represa aí, né? Tem um lugar para jogar bola Campo Revitalização do parque ecológico Construção da pista de caminhada Ah, mexeu, velho Fazer uma caminhadinha aí, né? Perder uns quilinhos Aqui para sempre Para ir no hospital Aqui é o hospital, hein? Santo Antônio Deve ser o Santo Antônio Que está aí Porque é o nome da cidade, né? Fazer a rotatória aqui Da sequência Acho que é o Santo Antônio Que está ali Que é o Santo Antônio do Paraíso Oh, meu Santo Antônio Tenha pena Tenha dó Estou ficando, velho Opa, mas não estamos só Graças a Deus, né? Não estamos ficando só Graças a Deus Só nós vamos ficar Quando é for lá Para o Jardim da Saudade, né? Estamos só, né? Né? Que coisa, né? Aqui é a pracinha Posto único Deve ser o único aí da cidade Então Porque é o posto único Não é o posto Pracinha com o parquinho Com as crianças Brincar A cidadinha pequena Mas bem gostoso E pelo jeito Quase cruzando a cidade Nega Três milhões É Se ganhasse, né? Não joga Como é que ganha? Tem que jogar Para ganhar Se jogar Vai ganhar Que jeito, né? Na lotérica Na verada Nas margens ali Tem um campo de bola Aqui na esquerda Um estádio Não sei se chega A ser um estádio Esse aqui é um campo É um campo Para o rapaziada Brincar E de bola Essa região Que produz Uma soja Milho Violenta, hein? Produz bastante Produz com força Aqui pegando Vindo aqui De Jataizinho Londrina Indo ali Por Cornelio Procopio Cortando ali Por Nova Fátima Ribeirão do Pinhal Vindo aqui Por Congonhas Aí é toda Essa região Que essa região De Jataizinho É uma região Que produz Indo para Maringá O Paraná É forte, né? Na produção também Quer dizer, o Brasil Por si só É um É um polo produtivo Praticamente Um Podia ter Tem força De ser País Em primeiro mundo Em produção Não sei Não sei como É que falam Que está tudo Lascado O Brasil Não sei como Onde vai Essa dinheirada Dessa produção Toda aí A gente fica Meio abismado Fica meio Boiando Com a coisa Tem coisa Que acontece Que a gente Fica meio Meio Muxo Se você for pensar Também demais Na coisa Você fica doido Você tem que deixar Rolar e Focar em Deus Né? Se afastar Do mal Depois que você Vê que é do mal Você se afasta Focar no bem Focar em Deus Que tudo vem Que for da gente Não é de outro Né? Escambando Esse sentido Aí Com boinhas Cruzemos Deixemos No retrovisor De Santo Antônio Do Paraíso Vamos pegar Um trechinho Que é sinuoso Aí Mas é pequeno Vamos sair Lá na rodovia Que liga Lá pra Pagoinhas Pra quem gosta Do interior Do Paraná Aí Uma cidadezinha Do interior É uma cidade De Reboça Aqui Só que Emprego É pelo jeito Mais fazenda Porque Você que vai Vai pras bandas De Londrina Ali Meio fracão De emprego De grandes indústrias Né? Pelo menos Que aparenta Não sei dizer Exatamente Estou deduzindo Né? Estou deduzindo É mais agricultura Comércio Essas coisas Emprego Capricharam Na fazendinha Pintaram A cabecinha Dos topos Pintaram O palanquinho De cinzento E as toquinhas Cabeça branca Ó Arrumadinha Capricho Né? Mas tem capricho Que vai dinheiro Né? Tem coisa Pra gente Caprichar Depende De dinheiro E tem capricho Que você fica Meio longe Do alcance Da gente Também Né? Tem coisa Tem capricho Que não precisa De dinheiro Né? A maioria Não é porque As vezes A pessoa é pobre É relaxada Tem gente Que Até nas minas Coisas Mais simples É caprichoso Né? Meio arrumadinho Nem que você mora Lá no ranchinho De sapê Capricho Vem desde lá Não tem negócio De Ah não Minha casa Não sei o que Não tem dessa Não É capricho A gente tem que dar valor Na mínima coisa Que você tem Na sua vida Tem que dar valor Pode ser pequeno Pode ser minúsculo Adê o valor Que aquilo Que você tem Que você Que você Estância É o orgulho D'água Perto do rio Aqui, né? Então no caso Dá pra enxá Porque você É ter namoro Nessas coisinhas Não é pequenininho Que for É Você vive mais feliz Não precisa ser Ter coisa Em abundância Tô dizendo Que você não possa Não possa sonhar Com isso, né? Tô falando Pra dar valor Na mínima As coisas Que você consiga Na tua vida Ali, né? Zé Capricho Que dá trabalho Conseguir Né? Eu prego isso Lá em casa, né? Não sei Falo pra cuidar As coisas Que dá trabalho Deus ajuda Mas não joga Do céu Como jogava antes O maná do céu, né? Como jogava Pão no céu Né? Hoje tem que correr atrás Deus ajuda E Deus ajuda Aqui em cedo De madrugas Tem gente Que fica reclamando Se lamentando Se murmurando Murmuração Já não é de Deus Tô dizendo Que a gente Não dá aula Reclamada De vez em quando Mas não é de Deus Isso, né? O que eu tô falando Com vocês Vocês vão vendo Aí, ó O agro Aqui nessa região Que beleza Agora acho que Já tiraram aí As plantações E colocaram Uma aveia Aí, né? Vamos fazer Aveia Pra fazer Se trata Dos animais Ou vamos fazer Um plantinho Direto Aí, né? Deduz Que seja Isso Uma das duas Coisas Show, né? Vou levar Até no Sego do Trevo Ali Que eu saio Pra comboinhas Fazer um Videozinho Completo Aí na região Aqui, né? Bonita Aí, né? A terra Que produz Já, já Nós temos No Trevo Ali O Trevo Quando nós vamos sair Eu vou pegar ele Pra direita Sentido Comboinhas Sentido Ibaichi E Se você pegar ele Pra esquerda O Trevo Quando nós vamos sair Lá em cima Você vai pra Nova Fátima Se você quiser pegar Ribeirão do Pinhal Jundiaí do Sul Saindo lá Não, se pro trem Também sai Pra pirama Se você pegar Aqui, sair no Trevo Pegar tudo As direitas Passar direto Você vai passar Cornelio Procopio Jataizinho Sai Londrina De novo Entenderam? Aí, vendo Campão Show, né? Que beleza Eu vou sair no Trevo Na Evorta Pra vocês Tá vendo A saída Já tamo quase no Trevo Aqui tem duas opções Lá de Londrina Pra ir pra casa Na que eu moro Lá em Figueira Eu podia ter Ali de Açaí Pegado Sapopema Também, né? São Gerardo da Serra Mas hoje eu vim Resolvi vir por aqui Aqui é mais plano Não tem menos Sinuosidade na estrada Com voinhos Em Baiti Vem se vocês Labraram e Siqueira Vão ter Baiti Quantas bandas aí Vai ir pra Pra Nova Fátima Vai pra Cornelio Procopio Enfim Quem conhece a região Sabe aí Vamos levar Tendo Trevo Ali pra vocês Estarem acompanhando Aqui é 60 por hora Porque é um Trevo Em T Se você dormir no ponto Que você passa direto É um Trevo Em T Você tem que cruzar Ali Virar No esqueminha Da rotatória Mas é Final de pista Tá vendo? Se você pegar aqui Pra Pra Direita No caso É Nova Fátima Ribeirão do Pinhal E Cornelio Procopio Vai dar um B.O. aí Ó Vai ter uma cruz fincada Deve ter Deu um B.O. aí, né? Sempre onde que tem cruz B.O. que eu falo Já não sei quando Tempo atrás, né? Sendo que quando Um coloca uma cruzinha Em algum B.O. que deu Algum acidente Alguma coisa, né? Então aqui saímos Na pista Que liga Cornelio A Conguinhas Tá bom? Liga aí Cornelio A Conguinhas, né? E aqui Esse terrenão De Fazenda Só fazenda Que produz Vai embora Aqui É isso aí É isso aí Então, meu povo Passemos ali O Santo Antônio Do Paraíso Aqui no Paraná E também O QTH de Sossego Em busca Da casa Em nome de Jesus Fiquem com Deus Tchau, tchau Até logo E fui Tchau